Mal, você liga pra quando a galera dá cornetadinha? Não, não ligo não. Sério? Não, olha, então é normal a gente às vezes rir, né, de algumas coisas, que é... Tem uns ligamentos que é engraçados, né? Mas é, se eles tiverem só os lugares, eles vão ver o que é, o tanto que é difícil também. Eu tô ligado. Mas, ó, não tem porquê te cornetar. Hoje não, né? Então tá bom. Eu acho que, mano, não teve em nenhum momento que eu falei assim, ó, o Roger Guedes tava melando. É, ano passado, às vezes, por causa de algumas pessoas, pra mim. Calma lá. Que nem o do Yuri Alberto, eu peguei no pé. Pegou no pé dele? Nove jogos sem fazer um gol. Eu peguei no pé dele ontem, velho. Tava fominha pra caramba ontem. Eu chamo ele de Mirandia, né? Ficou sabendo. Porque ele abaixa a cabeça e sai correndo? Não, ele não toca bola. Tem hora que ele não toca bola. Ele esquece que tem um companheiro lá dele. Mas o que que é Mirandia? Mirandia é o cara que não toca bola pra ninguém, que é fazer tudo sozinho. Era um atacante do Corinthians, Mítico. Que, nas antigas, ele... Ele era bom, só que ele abaixava a cabeça, não olhava ninguém e saia correndo. Era solo. Solo. Jogava sozinho, cu de boi. Jogava a bola pra cima e o cara vai embora. Ou corre ou pensa. Entendi. O Yuri assim? Ele não te toca bola? Olha só. Não, ele toca, a gente faz umas tabelas. Mas eu acho que eu dei mais espaço pra ele do que ele pra mim, né? Fica a dica, Yuri. Ele me chama de Mirandia, eu chamo ele. Mas eu acho que ele é um pouquinho mais que eu. Ontem, até na hora do meu gol, antes do gol, foi ele que chutou aquela bola que deu esse canto aí. Eu tava livre ali, ele acabou optando pra chutar, mas brincadeiras à parte. Chutou sem ângulo. A gente se dá muito bem. É, Mirandia. Mas, ó, falaram que não dava pra jogar Yuri Roberto e Roger Guedes. Dá? Dá pra jogar ou não dá? Acho que dá, né? Tô mostrando que dá. Cara, isso aí é, como eu falei, coisas de outras pessoas. Não sei, não lembro. Não sei. Você quer vir com mini cadeira também. Todo mundo sabe já, né? Mas acho que o Fernando também, como eu sempre falei, sempre falo muito bem dentro das entrevistas, né? Pra puxar saco dele, não precisa disso. É um grande treinador e acho que tá demonstrando isso no começo do campeonato também. Ô, Roger, quando eu falaram, já que você falou do Lázaro. Por... Não.